Fala pessoal, tudo bem? No início do mês de outubro houve um debate entre capitalismo e comunismo encabeçados pelo Gustavo Machado e o Fernando Roxo e esse debate me chamou alguma atenção em alguns pontos e eu resolvi compartilhar eles com vocês e comentar um pouco a respeito vamos lá dar uma conferida Uma coisa, eu sei que obviamente talvez seja até uma ofensa para o Gustavo mas assim, do meu ponto de vista tradicionalista é muito semelhante a nossa discussão é teológica ela é uma discussão puramente teológica existe direito adquirido, existe uma hierarquia a gente é obrigado a ser justo ou a gente tem que usar a justiça que tiver eu acho que é mais a grande questão sobre toda essa esquerda que vem depois da Revolução Francesa porque assim, dizeram os aristocratas usavam peruca, dançavam não gostaram de trabalhar, eram os vagabundos então a esquerda fez certo, o liberalismo fez certo tirou eles do poder e aí tá beleza e agora nós vamos continuar a Revolução tá julgando pessoas nobres que adquiriram uma nobreza por um direito de honra entendeu? porque os seus antepassados foram lá e fizeram as grandes conquistas e aí o que aconteceu foi uma revolução, uma guerra nesse pseudismo medieval ele fala como se a Idade Média não fosse marcada por guerras, disputas eles se traíam os lordes, eles se traíam direto numa sede de poder mesmo considerando que a maioria dos nobres eram parentes porque eles precisavam casar entre si para evitar alguns conflitos mesmo assim era traição atrás de traição certo? você pode pegar qualquer recorte histórico e a nobreza medieval estava lá guerreando por motivos mesquinhos em busca de obter terras e outros espólios aí ele acha que eles tinham uma grande virtude que mereciam tudo aquilo que eles conquistaram e dar o direito para sempre dos seus herdeiros dominarem o povo do seu feudo coisa de louco próprio né porque não surgiu exatamente de uma revolução mas ali de uma guerra civil né e era muito livre no começo né e assim a gente confunde né o liberal com uma sociedade livre de modo geral né e o fato é que até o meio do século 19 1880, 1870 o imposto cobrado num país todo era 5%, 10% que foi quando houve realmente o grande crescimento americano depois passou-se aí 120 anos burocratizando, aumentando o Estado criando direitos sobre coisas fictícias e relativas criou-se também, por exemplo, o voto do essa fantasia fictícia do do ANCAP, do liberal é isso, o cara só falta dizer que o direito à voto de mulheres e de minorias é um problema esses direitos conquistados onde a gente estabelece igualdade para os nossos pares né isso sai da boca de um liberal só sai da boca de um liberal esse cara é literalmente a favor de classes sociais de castas onde perpetuam-se desigualdades onde alguns podem tudo e outros podem menos e por eles serem inferiores né do ponto de vista dele privilegiado, claro segurança, precisamos vender a nós mesmos no capitalismo o que define ele não é que tem mercado é que o mercado se torna universal o que define o capitalismo não é que tem dinheiro é que agora o dinheiro não é um mediador o dinheiro é a finalidade ele acumula por acumular ele produz para produzir qual é o objetivo dos nossos senhores donos da Amazon da Google e de todas as grandes empresas que controlam praticamente tudo o que consumimos a gente pode olhar os produtos farmacêuticos os produtos alimentícios indústria digital o que bem entendermos são empresas bilionárias eles não trocam o seu excedente eles produzem tudo para troca com qual objetivo? acumular e por que que eles acumulam? para acumular ainda mais então a gente viveu criou uma sociedade tão maluca que a gente é regida por uma abstração completa que é produto da nossa atividade mas que acaba no encontro sobre nós nem o capitalismo o capitalista tem controle da sociedade a qual ele é o proprietário ele segue o rumo dos mercados possivelmente mais lucrativos naquele momento naquele lugar naquela situação ele quer acumular por acumular o que que era o dinheiro na Grécia? meio de troca esse é o meu maior problema com o sistema capitalista o objetivo dele é acumular capital e pronto não tem outro objetivo individualmente o seu objetivo é acumular capital certo? e eu acho que o melhor para o mundo e para as pessoas seria uma sociedade com um objetivo diferente porque não criamos um sistema em que o objetivo dele seja gerar bem-estar social para a comunidade em que a gente vive algo que fosse mais significativo para a nossa individualidade e também para nosso conjunto a nossa conjuntura como familiar de uma família componente de uma família e componente de uma comunidade então pessoal esse aqui foi um dos meus primeiros reactes eu gostaria de agradecer a audiência de vocês quero pedir que curta comente compartilhe e siga o canal a gente sempre vai estar postando alguns vídeos aqui sobre várias temáticas e também reactes sobre cultura e política até logo e aí Obrigado.